que quer e o que bem quer, né? Mas lá pra fora ele é jantado, mastigado e não pode dizer nada. Por quê? Porque lá não tem aquele carinha, aquela pessoa que manda o outro calar a boca pra que ele fale, pra defender esse cidadão, né? Vocês devem saber de quem eu estou falando. Não fale isso. Ele não é isso. Vocês não podem falar que ele é isso. Vocês não podem falar que ele é aquilo. Mas tem todas as provas, tem matérias, tem tudo. Mas não pode, né? Tadinho do meu filhinho. Meu filhinho, não é isso que vocês estão falando, mas foi você mesmo que ajudou a pôr ele lá, né? É, foi vocês. E agora? Como assim? Ele não é? Ele não pode? É, por quê? Mas lá fora ele é jantado. Gente, sei sobre a repercussão que está tendo fora do país, né? Eu fui ver aí que tinha denúncia na Europa, né? E é realmente. O negócio está pegando lá pro lado dos dois, né? Dos dois, do... Né? E do... O negócio está feio pro lado deles aí pra fora. Tomara que pro lado deles a coisa esquente ainda mais, né? Que eles devolvam o nosso Brasil de volta. Beleza. E aí